O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-presidente Lula teve os direitos violados durante as investigações e os processos judiciais que o levaram à condenação pela Operação Lava Jato. O julgamento, conduzido pelo ex-juiz Sérgio Moro, foi considerado parcial. O comitê cita que Moro autorizou escutas telefônicas em linhas de Lula, parentes e advogados e divulgou o conteúdo antes que as acusações fossem formalizadas. Relata também a ordem para a condução coercitiva do ex-presidente para um depoimento e a divulgação das imagens como se ele estivesse preso. De acordo com o órgão da ONU, a conduta de Moro impediu que Lula tivesse um julgamento imparcial. Preso em 2017, o ex-presidente não pôde disputar as eleições no ano seguinte. O Comitê de Direitos Humanos lembrou que o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações, mas considerou que isso não reparou as violações sofridas por Lula e deu 180 dias para que o Brasil decida como isso será feito. Sérgio Moro diz que a decisão da ONU foi baseada no julgamento do Supremo, que ele considera um grande erro judiciário. A defesa de Lula discorda. O presidente Lula foi condenado apenas porque havia um juiz parcial que atuava em conluio com o órgão acusador. Isso ficou provado e ficou reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e agora está reconhecido pela ONU, uma corte mundial. Você que é da área de tecnologia, esperamos pela sua ideia criativa, pela sua solução tecnológica. Terceiro Prêmio Não Aceito Corrupção. Você pode fazer a diferença e ajudar a combater a corrupção no Brasil.